Salve rapaziada, eu sou o Vika da Taverna, Titi, eu sou o Vika, encher o tanto saco que eu vou fazer a reação de que do teaser lançado ontem, tô atrasado, mas é que é por causa da sinusite, mas enfim, não tô nem aí. É do Dragon Ball Super sim, Titi Wakira voltou aí de Kiji fazer os seus desenhos básicos lá, porque agora o Goku tá com a cara de Goku, tá ligado? Não que o Super aí que os caras tá desenhando lá, não está bom, tá bacana, tô feliz por ver, o 130 foi foda, mas aí, vamos ver como que foi essa bagaça desse teaser lançado ontem. É, caras, muita gente falando, mas eu também quero ver, bora lá, olha o Goku, o carinha, o Burakira todo, e ele fazendo aquela cara, se você ver os traços nítidos, aventura, nossa cara, que que é isso, velho? Ah, o mais forte, pisa no chão, quebra o gelo, é isso aí, vem pra cima, ele foi pra cima do Sayajin, que ninguém sabe quem é, teorias, teoremas, todo mundo criando, Dragon Ball Super, é, breve, no final do ano, por volta de dezembro, vai estrear aí o filme, e dizem que vai ser de maneira simultânea, em todo mundo, eu duvido muito, mas enfim, né, vamos ver como que vai ser, gostaram do react? Gostaram do canal Titio Sobica? Se inscreva no canal, ativa a bagaça do sino, sim, ativa a bagaça do sino, tá? Deixa o seu like, e venha beber na tabena de Titio Sobica, por quê? Por quê? Assina o vídeo aqui, quer dizer, a loucura que acontece, cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida?